Eu vou encontrar registros corrompidos em um banco de dados, com o Python. Aqui depois eu vou mostrar o código e o pulo do gato ali, que eu acho que foi o algoritmo, na verdade, escrito em Python, para poder chegar no resultado. Então, entender só um pouquinho do contexto. Quem aqui conhece CTID? Já ouviu falar de CTID? Ok, beleza. Eu dou uma passada aqui e explico para a galera. Então, é o seguinte, o caso, a gente está em 2019, de um sistema que foi feito lá em 2013. Ele chegou até 2019 praticamente sem manutenção nenhuma, nem no código, nem no banco de dados. Tinha um Postgre 9.1. E ele estava rodando só meio período, porque estava tão lento. Então, ele rodava só para metade dos usuários à tarde, metade dos usuários usavam ali de manhã. Não funcionava nada nesse banco de dados. Não era possível rodar vácuo. Não tinha... O backup era só físico. O pessoal copiava o data e zipava. Não era possível fazer select em algumas tabelas também. Ok? E ele estava usando isso já há pelo menos dois anos dessa maneira. As mensagens de erro que nos informaram que o sistema apontava eram essas daqui. Não posso acessar a transação, blá, blá, blá. E não posso abrir o arquivo OOA7. Tentamos de tudo. Criei até esse arquivo na mão uma vez. Lembrando, eu não me apresentei direito, mas eu sou um programador Python. Então, eu não me considero um profundo conhecedor de PostgreSQL, embora a gente use Postgre há muito tempo. Desde 2004, mais ou menos. Ok. Então, as informações do que vinha da equipe técnica, não só do usuário, eram essas daqui. As duas mensagens de erro e que o sistema estava extremamente lento. Alguém reconhece essas mensagens de erro? Alguém tem uma pista? Quer tentar? E aí? Manda aí. Deletar na tabela e esse arquivo de log... O arquivo de log ou a transação? O arquivo de log? Tá. Manda lá. O segundo arquivo, o arquivo de log, ele é o arquivo de log de transação. Exatamente. Então, é o seguinte. Quando você faz um commit, ele vai dizer se você... Na verdade, quando a transação finaliza, ele vai dizer se foi commitado corretamente ou se foi commitado por erro. Logo, se ele tem esse camarada lá, a transaction ID, e não encontra, é porque alguma coisa aconteceu durante o commit e ele perdeu o registro dessa transação. Foi bom que essa transação foi perdida. Não existe. Você não consegue encontrar o que aconteceu aí. Pergunta sincera. Como é que esse arquivo pode ser deletado durante o processo? Ele pode, às vezes, nem ser criado. Ele pode ser corrompido durante o processo de gravação de escrito, por exemplo. Você iniciou a transação. Quando você iniciou a transação, esse arquivo é aberto, criado. Ele não é criado no disco primeiro, criado em memória. E se, por exemplo, o banco creche durante isso aí e acontece alguma coisa, você dá um kill no PID, na conexão. Você pode perder isso. Obrigado. Não me lembrava da explicação toda. Quando a gente começou a ver esse problema aqui, a gente começou a gritar para o mundo alguém me ajuda. E aí o Teles, o Fábio Teles, da Timbira, eu falei, Fabião, o que pode ser isso? Ele, cara, seu banco, eu acho que está corrompido. E eu falei, tá, o que eu faço como um post do SQL vai ter cumprido? Como aconteceu isso? Não é possível. O sistema estava rodando há mais de seis anos. Como que eu encontro esses registros? Eu falei, ah, eu não consigo fazer select. Aí veio a segunda pergunta para o Teles. Como que eu endereço? Tem como eu achar um registro fisicamente no File System de alguma maneira? Eu falei assim, cara, você pode tentar com o CTA ID. Aí eu fui pesquisar CTA ID, páginas ou blocos. Eu vi as duas menções na documentação. Então, como achar registros corrompidos em uma tabela com 60 milhões de registros e rápido. Vamos lá. Mais um pouquinho de contexto aqui. Estou dando um contexto todo. Eu acho que esse é um dos caminhos para você, talvez, encontrar registros corrompidos. E tem todas essas limitações que nós tínhamos ali naquele contexto. Então, por exemplo, esse banco de dados era bem grande. Não tinha uma máquina para restaurar. Você tinha um espaço em disco para fazer um copy do data, gerar um zip e tinha que liberar esse espaço, porque tinha que ser usado para outro lugar. A tabela com 60 milhões, eu só achei procurando, dando select em várias outras tabelas. Então, depois eu tive que confirmar se só tinha problema nessa tabela exatamente. Porque nem isso eles sabiam. Gente, com os problemas do banco de dados, eles foram desligando tudo que tinha coisa automática no Postgre e que comia espaço em disco, eles foram desligando. Uma delas foi o vácuo automático, F-Sync e outras coxitas. Aqueles flores ali no Postgre. Então, a situação foi se deteriorando ao longo desses dois, três anos. Bom, para quem não sabe o que é o CTID, o CTID é uma tupla, ou seja, eu sempre represento esse cara aqui, entre parênteses, com dois valores aqui no meio, inteiros, que me indicam um bloco e um ID. Aí agora vem uma outra parte sensível também do meu entendimento de como tudo isso funciona. Como eu falei, eu fiz uma pesquisa para resolver esse problema, mas nunca me aprofundei em detalhamento de como o Post gerencia tudo isso. Então, eu aprendi sobre as tabelas Toast, certo? Que é uma tabela... Quem não sabe o que é uma tabela Toast? Alguém? Lá atrás. Beleza. Toda vez que eu tenho um registro maior que 8K, parte desse registro fica na tabela original e a outra parte pode ir para essa tabela Toast. É como se fosse uma tabela auxiliar ali, para gravar o resto do dado. Os registros dessa tabela, todos eles tinham mais de 8K. Um dos campos dessa tabela era uma geometria. Então, é um formato binário, bem grande. Era um geometria com bastante vértices. Então, praticamente... Bom, por que isso interessa? Porque eu tinha que procurar... Bom, eu tinha que saber da existência do Toast, que podia estar rompido ali, podia ser ali o problema. E depois a parte dos blocos e páginas. O bloco nada mais é do que um conjunto de registro. Não vou me aprofundar aqui, porque eu vou falar besteira. Mas o Post grava também em blocos. Certo? E dentro desses blocos eu posso ter um ou mais registros. Qual o tamanho? Não sei. Então, por mais que você use... A gente vai ver aqui no código depois, tabelas do Post para descobrir qual o tamanho da tabela, quantos registros eu tenho dela, porque eu não conseguia fazer select. Não dava para fazer um select count, nem nada disso. Então, todas as estimativas que eu tinha, quando eu falei 60 milhões de registros, eu tinha uma estimativa, eu tinha um bom approach de quantos registros eu tinha nessa tabela, eu não sabia exatamente quantos. Outra coisa, os blocos também. Eu tinha uma estimativa, tem uma tabela que a gente consegue fazer select lá e verificar. Eu tinha uma ideia. Nesse caso aqui, eram três registros por blocos. Certo? Bom, e por que eu tinha que saber disso? Porque eu tinha que ler registro, registro desse banco de dados, através dessa tupla, endereçando eles de bloco e... Aqui está errado. É bloco e ID. Não é bloco e page. Correto? Está errado aqui. É página e ID. Bom, então vamos lá. Uma página contém mais de um registro, um ou mais registros, e eu endereçava, sempre começava pelo registro zero, então eu tinha página um, registro zero, um, dois, três, página dois, registro zero, um, dois, três. Bom, e eu tinha que fazer um loop, então, que percorria, endereçava esses registros desta maneira, e eu também não sabia quantos registros eu tinha dentro de cada página. Então, o que eu fiz? Eu fiz a primeira tentativa era, bom, eu vou tentar 10%. Se 10%, se eu tentar acessar e contar 10 registros em branco, ou 10%, eu li três registros até agora, e o próximo, olha, esse registro não existe. Ok, eu vou tentar isso, 10% o número de registros que eu achei até então. Era uma maneira de eu colocar um stop nesse meu loop while. Certo? Se alguém tiver alguma outra condição de parada, me avise. Toda vez que esse 10% era menor que três, alguma coisa assim, eu lia pelo menos cinco tentativas, para ter certeza que eu cheguei até o final da página, porque eu não tinha uma outra condição de parada. Tinha alguma maneira de saber quantos registros tem em uma página? Precisamente? Não, precisamente não. O cabeçalho poderia estar corrompido. Exato. Então, assim, eu não tinha muitas opções e eu tinha que descobrir onde é que estavam os registros corrompidos ou se eu tinha um bloco inteiro corrompido. Para poder voltar, copiar esses registros para uma outra tabela e voltar a ter um banco de dados decente. Bom, deu para ter uma ideia do que você tem ID? Quem falou que não... Ok. Então, era mais ou menos isso daqui, o select que eu faria. Select ctid, ele é um campo da minha tabela, normal, from o nome da tabela, where ctid igual a uma tupla. Aqui na frente vai o meu par de página e ID. Eu coloquei um lembrete ali para lembrar. Eu tinha que fazer desse jeito, porque eu não tinha, não funcionava nem offset, nem limit nas minhas queries. A coisa só melhora. Bom, vamos lá, gente. Eu vou mostrar aqui agora o código e deixa eu me justificar. Cenas fortes a seguir. Mal uso da linguagem Python. Loops e concatração de strings feitos durante horas de puro desespero e pressão. O que estava acontecendo ali? Na verdade, o usuário, o ATI lá desse cliente, estava colocando toda a culpa dentro e em cima do sistema, do código. Eles não queriam me dar acesso ao banco de dados. O código é de autoria da empresa onde eu trabalho. E eu falava assim, não, não é. Ou se houver um problema no código, não dá para explicar só com o código. Eu tinha certeza disso, por tudo que eles estavam me contando. Então, eu consegui acesso ao banco de dados, mas era incrível. Eles me deram um banco de dados de produção, já que eles não conseguiam fazer backup e restaurar o banco em uma máquina decente para eu fazer teste. Isso durou alguns dias. A outra coisa é, depois eu falei assim, olha, eu consegui provar para eles que o problema está no banco de dados. Então, me deram assim, olha, você tem uma máquina com um banco de dados de backup, mas você tem três dias para resolver o problema. Então, esse código foi feito na madrugada do feriado de finados de 2019. O loop principal se parece com isso daqui. Essa parte aqui é a parte que eu falei que está feia. Tem melhores maneiras e maneiras mais seguras em Python para você parametrizar uma string SQL. Eu vou mostrar para vocês o código original. Vocês vão ver isso daqui lá no código também. Mas, para a gente pegar um resumo aqui, eu tinha criado, então, é um script Python, eu tinha criado uma conexão única para não ficar reabrindo conexão toda hora, tinha um métodozinho lá que me retorna uma conexão, e eu fazia para cada registro esse select. Além desse select aqui, eu também tentava fazer um insert na tabela minha auxiliar para fazer a cópia do registro. Acho que é só isso. Depois a gente vai confirmar no código. Então, por isso também demorava essa operação para cada registro, ela tinha essa complexidade, esse timing para cada registro. eu mostro que eu estava contando um índice meu interno de registros e depois eu comparava com uma outra função minha que fazia uma matemática estatística para contar se eu tinha atingido pelo menos 10% de registros em branco daquela contagem ou não, para poder ter uma condição de parada. Eu acho que aqui ficou um slide fora do... Essas são as minhas preocupações. Como eu diria fisicamente o registro, páginas ou blocos. Eu achei as duas nomenclaturas na documentação, não tinha tamanho definido e tinha uma condição de parada indeterminada. A primeira estimativa daquele looping, sem... daquele jeitinho que estava ali, era que ele teria que rodar durante 13 dias para conseguir verificar os 60 milhões de registros. Enfim. Vamos lá. Solução em Python. Depois que eu fiz aquele looping, rodei algumas vezes, entendi que ele funcionava, para tentar diminuir esse tempo de 13 dias, eu importei essa biblioteca, multiprocessing. Ok. Lá na frente, no código, eu vou te mostrar o seguinte. Foi muito simples. E talvez... Aqui é outro pulo do Python. Hoje eu sei que dentro do Postgre a gente consegue executar queries multiprocessados, não é isso? A partir da versão 10, se não me engano. 10? 10? Ok. Eu tinha um método, e depois eu mostro para vocês a linha ali. É muito fácil. A partir de um... Você já tem um método pronto, para você tornar esse método multiprocessado, é mais uma linha em Python, praticamente. Então, essa biblioteca que me ajudou muito foi uma mão na roda para quem estava nervoso às três horas da manhã tentando rodar um código. Deixa eu ver aqui agora se eu consigo... Esse daqui é o código. Então, aqui no começo... Deixa eu ver se dá para... Não dá para ver, né? Espera aí, só um minuto. Melhorzinho? Não vou ficar lendo o código, não, mas só para a gente ter uma ideia, depois eu passo o GitHub, o código está publicado lá para quem quiser dar uma olhadinha. Eu espero que ninguém tenha que usar coisas do tipo. Bom, mas vamos lá. Então, aqui no começo é mais... Depois eu dei uma caprichadinha no código, eu parametrizei com... Isso daqui é um setup para você passar parâmetros para um script Python, tá? Um parciador aqui. O script está em uma linguiçona. Isso daqui não é muito legal, mas, enfim, pelo menos está quebrado em diferentes métodos. Então, o getCommandLineParser daqui é simplesmente isso. Você conseguir passar parâmetros para um script Python no seu shell e esse método aqui é quem consegue recortar e identificar cada parâmetro aqui dentro, tá? Para quem prestar mais atenção no código, eu consegui entender um pouco de Python. Alguns desses parâmetros aqui, eles simplesmente não vão surtir efeito nenhum. O tempo vai diminuindo, a gente vai hardcodeando parâmetros no meio do código, até que a coisa funcione. Então, isso ainda está aqui nesse código, tá? Aqui também, eu estou configurando o log, o Python tem um log muito poderoso, gente. É uma pena que muitos produtos, mesmo o pessoal experiente em Python, não usa muito, mas foi o que me salvou nesse sistema, porque eu rodei ele nesse banco de dados de teste que me deram ali alguns dias, mas depois eu tive que mandar o script para o cara rodar lá sozinho em produção. E eu pedi para ele, por favor, me manda o arquivo de log de volta, porque era a única arma que eu tinha para provar toda essa minha tese do que estava dando defeito, aonde, como que a gente ia fazer para recuperar. Então, foi o arquivo de log que me salvou. Tem mais aqui algumas coisinhas. Esse daqui é um método que eu uso para me conectar no banco de dados. Ele me retorna uma conexão, eu não abro e fecho conexão durante o looping. Essa outra, essa função aqui, ela também nasceu um pouco às pressas. Mas esse cara aqui, ele me dá uma estatística do banco. Deixa eu ver, além do óbvio, o que eu posso mais falar aqui? Begin to page, tampou. Só para ter certeza que eu não estou confundindo nada. Ah, legal. a outra sacadinha do algoritmo. Então, eu calculei ali quantos blocos eu tinha dentro do banco de dados, dos 60 milhões de registros, e eu ia ter um problema. Eu tinha uma máquina com multi-cores que eu poderia usar, mas eu não queria sobrecarregar um core, certo? Que ele ficasse rodando lá 20 horas, e o segundo core rodasse uma hora e simplesmente morresse. Lembrando que eu não sabia o tamanho das páginas. Então, a minha ideia foi picar o banco de dados em várias partes e cada uma dessas partes picar de novo. Ou seja, eu tinha dois grupos de blocos, vamos chamar assim. De modo que, vamos supor, eu tenho uma máquina com 10 processadores, certo? Eu reparti esses blocos em 10 grupos e cada grupo de blocos em outros 10. assim, todos os processadores atuaram em áreas diferentes do banco de dados. Porque eu tinha dois ou três anos de dados sendo sobrepostos desde quando, desde o fato que poderia ter ocasionado problema. Ou seja, o problema, os registros corrompidos poderiam estar no meio do banco de dados. Ou um pouquinho mais para frente, ou um pouquinho mais para trás. E eu tinha que otimizar ao máximo. Lembrando que eu tinha alguns poucos dias de acesso a essa máquina, então se o script desse pau, eu queria algum tempo para tentar rodar uma segunda chance, pelo menos. Então quanto mais rápido para mim, não só obter o resultado rápido, mas uma chance de tentar rodar de novo o mesmo script para ver se eu conseguia resolver caso houvesse algum problema. Vocês entenderam então essa divisão dos blocos? Eu quebrei o banco em 10 e cada bloco desses 10 em outros 10. Assim eu tinha, eu fui sempre os 10 processadores processando o primeiro bloco, depois o segundo bloco, depois o terceiro bloco e assim por diante. Isso realmente deu um resultado enorme, porque como eu tinha uma expectativa de 13 dias, eu baixei para 12 horas. E ele rodou em 11 horas e alguma coisa. E a diferença do primeiro processador a parar até o último foi de só uma hora. Eu já estava acordado, isso acabou umas 7 horas da manhã mais ou menos. Bom, então essa função ele simplesmente pega essas estatísticas e me retorna o número de grupos que eu tenho de processadores na máquina. Ele quebrou os registros. E depois, por último aqui, vou mostrar, a gente tem 10 minutinhos, está aqui o loop que fez a, que realmente estava processando, ele chama esse método aqui check records, onde eu passo a conexão, a tabela, o bloco e o número de registros. Ele vai rodar, aqui embaixo ele vai, está aí tentando executar essas queries, o select lá, e já aproveita e já loga, aqui embaixo no log de erros. o if, cadê a condição de parada, é isso daqui. Se você já contou o número de registros maior do que o número estimado possível de existir naquela página, sai fora do loop. E depois, para que isso daqui rode multiprocessado, além de, eu vou mostrar aqui embaixo a linha, para quem nunca viu, é isso daqui. Eu vou carregar aqui, eu gerei uma função parametrizada para cada início e fim de bloco, e depois adicionei o processo nessa biblioteca multiprocessing. Então, essa linha 419 é o que torna, de fato, o meu método lá, que eu já tinha rodado ele no shell, sozinho lá, e tornou o script, de fato, multiprocessado. eu acho que eu vou parar por aqui, e tem perguntas, gente? Alguém quer comentários e perguntas? Eu gostaria que fosse um grande bate-papo, porque essa foi a minha primeira e única tentativa, o único caso que eu tive de registro corrompido no post, e essa foi a minha saída. E eu sempre fiquei me questionando assim, tem outras? Nas pesquisas na internet, eu achei algo muito parecido, escrito em PLSQL, não sei se foi um Stack Overflow, enfim, eu tenho anotações ali, mas, enfim, era uma solução muito parecida. Enfim, dúvidas, perguntas, levantei a mão, manda. Ah, muito bom. Esse daqui é o resultado. Boa, boa, muito bom. Bom, depois do final, o log meu me deu que eu tinha, na verdade, 18 milhões 358 mil páginas, eu tinha 60 milhões de 76 mil registros, cada página tinha, em média, três registros por página só, e os IDs que eu encontrei, que eu não consegui acessar, e era um campo TXT que estava corrompido. Eu salvei praticamente todos os dados, a tabela tinha sete campos, se não me engano, a geometria, mais cinco atributos, além do ID, e geralmente eu não consegui ler um campo string, que dava nome, essa geometria, era o campo que teoricamente eu realmente perdi o dado. Eu recuperei praticamente 99% da tabela, quase todos os registros da tabela. Esse foi o resultado, e o sistema voltou a funcionar o dia inteiro, palavras de um usuário, está tão rápido que eu estou com ele de quebrar. Foi criado um índice também, obviamente, nessa tabela foi refeita o índice, e depois que a gente recuperou a tabela a gente passou o vácuo no banco de dados também, ali também tinha alguma perda. Obrigado. Manda. Ele continua... Eu não sei como ele está hoje, a gente não mantém esse sistema, mas nós fomos chamados ali bombeirinho mesmo, ligaram um dia, assim, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Existe uma empresa dando manutenção, eu sei que foi implementada uma funcionalidade, na verdade, eles estavam esperando que o sistema saísse de serviço já no ano passado, mas pelo jeito ele vai continuar e provavelmente está ali numa versão 9.1 do Postgre e outras coisas. Pode ser. não foi a primeira vez essa. O script foi boa. Alguém mais? O log não voltou o disco? Não, o log foi o log da aplicação, não é? Não, o log ficou enxutinho, eu gravei praticamente algumas warnings, teve outras coisinhas que a gente pôde sacar da tabela, mas, e os erros mesmo. O log não era muito grande, não. Podia ter pego um arquivo de log, não sei se eu tenho, mas, enfim, não. Alguém mais? Dole uma, dole duas, dole três. Gente, muito obrigado, eu sou o Carlos Leite, eu queria deixar um agradecimento aqui ao Fábio Telles, que nos atendeu lá num dia tarde, já da noite também, participou inclusive de uma reunião para escutar o Cleite, e disse, cara, venha aqui ver o que o cara está me falando, porque eu não estou entendendo pata-vinas, ele também não entendeu muita coisa, mas ele saiu com essa, acho que o seu banco está corrompido. Está aqui o meu LinkedIn, o meu GitHub, a gente trabalha na Nectos Systems, e muito contentes de poder contar com esse banco de dados maravilhoso que é o PostgreSQL, a gente usa muita parte de PostGIS também, já desde, sei lá, 2007 pelo menos, a gente tem projetos aí com PostgreSQL e a extensão espacial PostGIS. Na verdade, a gente tem um fork, a gente chegou a usar um fork do framework Web Django para poder usar o PostGIS, isso em 2007, não é? Antes? 2000 e bolinha. Está bom? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.